Infelizmente, essa lei de diretriz orçamentária é a cara do governo Bolsonaro, apesar do relator ter buscado melhorar o que é essa lei de diretriz orçamentária. Mas é impossível fazê-lo com esse governo. A lógica que está atrás dessa lei de diretriz orçamentária é a lógica da recessão do orçamento a serviço do mercado, portanto, como quer Paulo Guedes, e para o pagamento de juros e dívida pública para o setor financeiro, que vai abocanhar grande parte do orçamento brasileiro. A lógica, no nosso entendimento, deveria ser da retomada do crescimento com geração de emprego, porque já temos quase 15 milhões de desempregados, e também com divisão de renda. Por isso, o PT fez uma série de emendas que não foram aceitas. E, nesse sentido, não nos resta outro caminho, se não votarmos contra essa lei de diretriz orçamentária. A primeira emenda que eu gostaria de ressaltar é referente ao salário mínimo. Não é possível não haver previsão orçamentária de aumento do salário mínimo em 2022, que siga a inflação acrescida do produto interno bruto e do seu crescimento. E, quando dizemos isso, fazemos com a convicção de que já aplicamos isso no passado nos governos de Lula e de Dilma, e que foi fundamental para o crescimento do Brasil. Aqui não se aceitou a nossa proposta de que houvesse já a garantia do aumento real do salário mínimo. Também realizamos uma emenda, apresentamos, no setor de saúde, porque essa emenda constitucional 95, que congela as verbas do setor social, é drástica com o nosso povo. No caso da saúde, em períodos de pandemia, que no Brasil virou genocídio do governo Bolsonaro, e agora com propinas também na compra de vacina, como a CPI está desnudando, nós vamos ter uma perda de R$ 34,7 bilhões em relação a 2021, e por isso a nossa emenda propôs um piso da saúde em 2021. Também não houve nenhuma ampliação dos recursos da educação, e nós estamos vendo o sofrimento das universidades e do ensino público brasileiro. Nenhuma dessas emendas foi acatada. Apresentamos também uma emenda moralizante sobre o que é chamado hoje emenda do relator, ou orçamento paralelo. A nossa emenda era para restringir a no máximo 1% da receita corrente líquida, e que mesmo assim isso teria que garantir uma pluralidade para o conjunto dos deputados. Infelizmente, as emendas do relator têm servido para uma prática do toma lá, dá cá, e pior, para aprovação de projetos antipopulares no Congresso Nacional, principalmente na Câmara de Deputados. É o caso, por exemplo, da privatização da Eletrobras, algo inexplicável como é que se pode ter tanta maioria para aprovação de um projeto antipovo, antinação, antissoberania. Já estão pautando também a privatização dos Correios. E eu faço parte da comissão especial que analisa a PEC 32, que é chamada de reforma administrativa, mas que, na verdade, vai destruir a prestação de serviço e vai privatizar, precarizar e terceirizar a prestação de serviço público no Brasil. Esta PEC, ela é tão maléfica para o conjunto do Brasil que, certamente, se aprovada, fará com que o povo brasileiro passe a pagar pela prestação de serviço de educação, de saúde e de ouro. Portanto, presidente, deputados e deputadas, a Lei Diretoria Orçamentária não tratou de nenhuma dessas questões que aqui eu busquei demonstrar que foram apresentadas emendas do Partido dos Trabalhadores. Por isso, o nosso voto será contário. Quero ressaltar que a emenda relativa ao aumento do salário mínimo nós aprovamos, além da CMO, também na Comissão de Trabalho, Administração Pública, como emenda do Partido dos Trabalhadores. Seria o mínimo para apontar que nós queremos dividir um pouco de renda nesse Brasil, fazer com que ele cresça a partir da melhoria da renda dos trabalhadores e do povo. O governo Bolsonaro, portanto, segue no mesmo diapasão, reprimindo o povo brasileiro, falando em golpes, um governo que vai definhando a imagem e semelhança do próprio presidente Jair Bolsonaro, que hoje realmente não presta para governar o nosso país. Fora Bolsonaro, vamos votar contra a LDO.